Música Uma tiro com uma mão outra cloresta cloresta Caminhando Vacia o acero absurdo υu sombrenos fave Dê-me! 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 Dê-me 2 2 com 2 4 com 2 Dê-me 2 3 com 2 3 Dê-me 2 Dê-me 3 Dê-me 3 Dê-me 3 Arame. Sombrero com brano. Prima com a animada. Em chupa fotos. Em chupa fotos. Em chupa fotos. No nosotras um bús. Em chupa fotos! Em chupa fotos! e aí chupa médico dame chupa médico dame dame uma Um segredo, dame, e chupa foto.